O Corinthians recebe a proposta e pode vender craque, veja os detalhes neste vídeo. Salve torcedor do Timão, tudo bem? Estou chegando com mais um vídeo, mas antes inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui eu sempre trago notícias do Corinthians para você torcedor. Sem mais delongas, bora para o vídeo. O atacante Matheus Davó recebe a proposta do futebol russo nos últimos dias e pode ser vendido pelo Corinthians na atual janela de transferências europeia. O Bahia disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. A oferta foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Portal Timão. Não há confirmação do valor ou do clube interessado, mas é um time que disputa a primeira divisão de futebol do país euroasiático. Davó soma oito gols e três assistências e 24 jogos disputados na segunda divisão nacional, mandando quatro bolas para a rede nas últimas seis partidas em que disputou. Ele é tratado como um dos destaques da campanha do Bahia, vice-campeão da Série B. O jogador já havia conquistado algum destaque no Paulista, com a camisa do São Bernardo, com dois gols e três assistências, e duas participações diretas em partidas contra Palmeiras e São Paulo. Contratado em 2020, dá voto em relacionamento com o Timão até 2023, mas foi pouco utilizado no Parque São Jorge, autor de dois gols em oito partidas disputadas com a camisa branca. Antes do Bahia, foi emprestado ao Guarani, e do Filadelfla União dos Estados Unidos, além de São Bernardo. Fala aí, nação Alvinigra, o que vocês acham de Matheus Davó deixando o Timão? Deixe sua opinião nos comentários. Aproveite e assista a playlist dos novos recursos que estou te recomendando. Obrigado por nos assistir, um forte abraço, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho